O Bruno Alves também vem, principalmente nessa questão de saída de bola. Então a entrada dele é pensando na defesa, mas também para tentar. E os dois ali, quase prontos para o João Luciano. Sara e Luciano. Sara e Luciano. Sai o Luciano com a número 11. Atacante. Deixa eu só fazer uma pergunta daquele chato que vai fazer. E estava indo tão bem com dois zagueiros e os dois laterais. Do mais no segundo tempo, do outro o Janderson e o Lucão no comando do ataque. Com jogadores para marcar o Atlético, ele precisa ficar um pouquinho mais com a bola. Olha o Kalerian aí, na primeira dele faz o cruzamento. Dudu consegue o... Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2006. Contra a Alemanha. Essa eu não vou nem falar o resultado. Tá, não sente sair nas quartas. O quarto briga pelo rebote o Reinaldo. Ele e o Ronald. Kaleri recebeu, botou na frente. Arrancando. Vai para o fundo na hora do cruzamento. A bola voltou para o Kaleri. Kaleri arrumou para o Gabriel. Gabriel para o Kaleri. Kaleri vai para dentro da grande área. Levou a bola para fazer o cruzamento. Faltou. Faltou. Um número a mais no tamanho da chuteira. Para conseguir o desvio, o Rigoni para o gol. Vou voltar do lado de fora. Acho que não vai voltar mais não. É, o Atlético já fez cinco substituições. O jogo está com 47. Vai até 71. Por muita bola e muitas vezes evitou contra-ataque como agora. E lá vem aí o time. Placar de dois para o Vasco. Um para o Cruzeiro. Vitória do Vasco na Série B.